Como é o concurso da PRF? Quanto tempo demora, né? Leva da publicação do edital até a prova? Quais são as etapas desse concurso? Em quanto tempo você aí que está assistindo esse vídeo finalmente vai se tornar um policial rodoviário federal? Se você tem alguma dessas dúvidas também, vem comigo que eu fiz uma pesquisa de quanto tempo dura cada fase do concurso e eu trouxe todas as respostas de maneira simples para você. Vamos lá! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente todas as fases do concurso da PRF para você saber quanto tempo demora para você finalmente vestir aquele uniforme maneiro e poder colocar aquela glock ali na cintura. Mas antes, eu só queria te pedir, porra, dá aquela moral com o like e a sua forma de dizer para mim, muito obrigado por sempre estar trazendo conteúdo de qualidade aqui para você e faz o seguinte, o botão está do lado ali, pô. Clica no botão, se inscreva no canal e ativa o sininho. Essa etapa é muito importante porque você está dizendo para o YouTube que o conteúdo que eu trago aqui para você está te trazendo algum valor e ele vai entender se, opa, toda vez que o Gabriel botar um vídeo aqui novo eu vou informar para essa pessoa a maneira, cara, se eu estivesse do outro lado eu te dava um abraço agora, muito obrigado. Ó, tamo junto sempre, hein? Vamos lá, galera. Vocês sempre me perguntam quanto tempo que demora para que você finalmente se torne um PRF, certo? E eu trouxe aqui uma avaliação geral para você com as datas do concurso de 2021 que foi o último concurso, certo? Todos os órgãos têm até o dia 31 de maio de cada ano para pedirem um novo concurso para o governo. A Polícia Rodoviária Federal também fez esse pedido no ano de 2020 e confirmou essa informação em junho daquele ano. O órgão pediu mais de 2.700 vagas na época. Depois disso, o governo analisa esse pedido e vai ver se vai autorizar ou não avaliando inclusive se vai ter verba para todos os gastos que tem no CFP, certo? No dia, pega essa data aqui, no dia 24 de dezembro de 2020 ou seja, seis meses depois que o concurso da PRF finalmente foi autorizado com 1.500 vagas ou seja, com menos vagas do que a PRF havia solicitado, certo? Isso que significa que tem concurso todo ano? Pô, seria um sonho, seria maneiro demais, né? Mas infelizmente não é assim que funciona, tá? Para a PRF, só para você ter uma ideia, nos últimos 15 anos só tivemos 5 concursos. 2008, 2009, que foi o melhor concurso de todos os tempos, que foi o que eu fiz. Teve também o de 2013, 2019 e o 2021, que foi o último concurso. E o fato é que um próximo concurso provavelmente deve sair só no final de 2025 por conta da prorrogação desse último concurso de 2021. Eu falo mais sobre isso no card que eu vou deixar aqui em cima para você conferir depois. Continuando com as datas, não se perde não, pô. O edital foi publicado 25 dias depois dessa autorização, no dia 18 de janeiro de 2021 e a prova objetiva e a discursiva estava marcada para o dia 5 de março. Ou seja, dois meses depois do edital publicado viria a prova. Daí eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo aqui, dá para estudar para uma prova de altíssimo nível, como a PRF, com edital publicado? Dois meses, fala para mim, dá para estudar 14 matérias? Depois me dá essa resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Nesse concurso de 2021, nós tivemos mais de 300 mil pessoas que se inscreveram para fazer o concurso. Uma demanda de mais de 270 pessoas por vagas na ampla concorrência e tivemos também as seguintes fases. Prova objetiva e discursiva, ou seja, a redação, que aconteceu no mesmo dia. Exame de aptidão física, famoso TAF, avaliação psicológica, apresentação de documentos, avaliação de saúde, avaliação de títulos e também o curso de formação policial, o CFP. E ainda, durante todo esse período, também ocorre a investigação social, que ocorre desde o momento que você se inscreve até o dia da sua nomeação. Acabou que as provas objetivas e discursivas foram suspensas por conta da Covid-19 e foram prorrogadas para o dia 9 de maio. Os candidatos aprovados na prova objetiva e discursiva foram chamados para fazer o teste de aptidão física no dia 11 de junho e o TAF rolou nos dias 19 e junho nas capitais. Nos dias 31 de julho e 1 de agosto, aconteceu a avaliação de saúde, a apresentação de documentos e o preenchimento da ficha de informações pessoais, a FIP, para a investigação social, aconteceu entre os dias 1º e 3 de setembro, com todos os documentos sendo enviados para o site da Banca Sebrás, que foi a banca que organizou o concurso de 2021. No dia 21 de setembro, foram convocados os alunos da primeira turma para matrícula no curso de formação policial e o CFP foi realizado em Florianópolis, em Santa Catarina, entre os dias 24 de setembro e 22 de dezembro. Então, no dia 22 de dezembro, foi realizada a formatura da primeira turma de aprovadas do concurso da PRF. E, na solenidade mesmo, 1.455 aprovados foram nomeados e logo puderam tomar posse para iniciar o exercício ali, certo? A segunda turma do CFP se formou no dia 6 de outubro de 2022. Com essas datas, a gente vê que o concurso começou efetivamente no dia 18 de janeiro de 2021 e os primeiros PRFs foram nomeados no dia 22 de dezembro desse ano, ou seja, quase um ano depois. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais conteúdo sobre esse, sobre a PRF, sobre a Polícia Federal ou sobre qualquer outra área policial, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal com o sino ativado, faz isso por mim, galera. Vamos crescer esse canal, vamos chegar a 200 mil inscritos. Obrigado demais por você fazer parte dessa comunidade que mais cresce, a comunidade que só fala de concursos policiais. Valeu demais. Tamo junto de sempre e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!